Quem vai prestar vestibular ou está cursando uma faculdade pode saber como a instituição foi avaliada pelo Ministério da Educação. Foi divulgado hoje no Diário Oficial o Índice Geral de Cursos Avaliados. O resultado considera o desempenho no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD, de 2014. Entre as que se saíram melhor estão a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade de Brasília, a de Sergipe e a do Amazonas. Para mais informações, acesse portal.in.gov.br.